olá seja bem vindo a mais um vídeo do canal meu nome é elaine eu sou da telinha panilinha e eu moro na cidade de caçapava são paulo 20 hoje antes de tudo eu quero pedir pra você que sempre tá aí do outro lado me assistindo que curta é se inscreva no canal tá eu tenho bastante visualização de pessoas que não são inscritas no canal e eu queria pedir esse favor pra você se você puder se inscrever no canal você que está sempre me acompanhando que gosta dos conteúdos antes da gente começar hoje eu queria que você fosse fosse ali embaixo aí ó dá uma só um tempinho só um minutinho se inscreve no canal tá curte o vídeo se você gostar deixa o seu comentário compartilhe com suas amigas nos grupos de whatsapp grupos grupos de facebook que muitas vezes a gente eu não tenho acesso a todos esses grupos no brasil é tão grande e não só né no brasil mas é a gente não tem acesso a tudo né então eu quero pedir mesmo essa corrente para que vocês façam isso por mim é compartilhe o vídeo aí com o pessoal com as amigas né com os grupos que a gente tem né no facebook e assim o vídeo vai ficar chegando mais longe tá e se você puder se inscrever eu fico muito agradecida hoje eu quero fazer com vocês um paninho um barradinho de paninho de prato na verdade não vai ser um barrado é um é um biquinho né um canto um canto de de pano de prato né porque ele não pega inteirinho ele pega só o canto do pano de prato é hoje tá meio bagunçado aqui porque eu tô fazendo umas mudanças aqui no ateliê então tá meio bagunçadinho você vai ver que eu tô sem tábua de passar hoje tá meio meio atrapalhado mas eu queria gravar porque eu tava terminando de fazer é os kitzinhos aqui do site que chegaram e tem um tecido bem bonitinho que é da fuxicos e fricotes e eu sabe quando sobra aquela faixinha foi nossa fica tão fofo um pano de prato e eu decidi fazer um pano de prato por isso que eu decidi gravar o vídeo mesmo ainda tá tudo bagunçado aqui porque a ideia tava na minha cabeça já tava separado material em cima da máquina e eu queria gravar não queria só fazer ele eu queria gravar para poder vocês é fazer em casa né como é compartilhar isso com vocês essa ideia que que eu tive quando eu olhei para esses planinhos tão bonitinhos se você não conhece o site dá uma chegadinha lá tá www.panelinha.com.br lá tem bastante material tem bastante tecido eu tenho manta dá uma olhadinha lá tá se você tiver dúvida de como usar o site não tô encontrando as coisas pode me mandar uma mensagem no whatsapp que eu tento te auxiliar pelo whatsapp para você poder acessar todas as mercadorias e ver se tem alguma coisa que você gosta tenho certeza que vai ter tá bom então vamos lá para o nosso paninho vão precisar de pano de prato tá de tiras de 4 cm de cores variadas eu tô só com quatro cores aqui eu já vou mostrar para vocês e renda né gente que não pode faltar nossa renda e nós vamos fazer esse paninho bem bonitinho vamos lá então como eu estava falando para vocês é essa semana chegou esse tecido lá no para eu colocar no site é um tecido não é lançamento da fuxico não é um tecido já que eles têm já um tempinho mas eu sempre me encanto com eles eles têm no fundo nesse fundo verde tem no fundo azul aliás tem até um vídeo que eu tenho aqui no canal que é um vídeo de um pano de prato de seminole que é desse kitzinho só que com o fundo azul muita gente perguntou dele pra mim enquanto eu tava é porque assim o vídeo já faz tempo que eu gravei só que na no período tinha né quando eu gravei tinha no site depois acabou e agora eu comprei novamente então tá lá no site do fundo azul que é muito fofo também e eu peguei o do fundo verde né eu sou meio suspeita eu amo verde então eu eu tava olhando esse tecidinho e nós falei nossa que belezinha fazer um paninho porque o que que aconteceu não tinha muito não tinha sobrado muito tecido tinha sobrado pouco tecido tinha sobrado faixa só acho que de tipo sete centímetro oito centímetros de cada só um que tinha sobrado um pouquinho mais daí eu falei sabe eu queria aproveitar ele fazer alguma coisa daí eu vou fazer um pano de prato bem bonitinho então eu vou fazer um pano de prato com vocês tá só que a gente vai fazer diferente nós vamos eu tô com essas três estampas e tô com esse daqui também que faz parte do kit tá que é o vermelho que no caso eu vou fazer o viés e o debrum com esse tecido mais forte o vermelho o que que nós vamos aqui eu tô usando um pano de prato tá esse pano de prato aqui é o pano de copa da Ibirapuera o pé de galinha da Ibirapuera gente é um pano muito bom tá também tenho para vender lá ele é um pano com a trama bem fechada tá vendo eu gosto muito do do pano de copa deles pano de prato né eles têm também o pano de copa que é um pano mais firminho né é bem parecido com estilotex aliás é praticamente igual e o pano de de prato deles esse que seca né mais molinho pé de galinha que o pessoal conhece é muito bom também então hoje eu vou usar ele esse pano de de copa esse pano de prato pé de galinha tá um buraquinho aqui o que nós vamos fazer eu vou fazer com vocês um barrado aqui mas nesse sentido aqui tá no sentido do biquinho aqui dele eu não vou pegar de fora a fora o barrado como geralmente a gente faz porque a gente é a gente que vem de pano de prato né que ganha uma rendinha com isso né uma renda extra ou até mesmo a gente que faz para gente mesmo em casa sempre legal ter uma novidade né alguma coisa diferente assim é fugir um pouco do comum né do barrado é normal aí eu dei por isso que eu decidi fazer de canto tem várias ideias aí pela internet ele de de biquinho assim essa é a minha idéia tá bom então eu vou fazer com vocês primeira coisa que a gente vai fazer nós vamos eu não vou costurar direto no pano porque esse pano aqui é mais molinho então ele não é muito legal pra costurar direto no pano né eu vou fazer o que eu vou costurar fora e depois eu vou aplicar o barrado aqui tá então deixa eu só medir aqui só pra eu ter noção eu acho que eu preciso de pelo menos começar com uma tira de uns 40 centímetros tá eu vou começar com uma tira de 45 centímetros tá essa aqui vai ser a primeira tira que vai lá em cima as outras você pode fazer fazendo um degrauzinho assim até fazer o biquinho eu não vou fazer isso tá eu vou fazer todos do mesmo tamanho depois eu vou refilar tá então aqui o que que eu pensei eu vou colocar renda tá então eu já vou costurar a rendinha aqui não vou costurar nesse de baixo vou lá eu já vou cortar a outra aqui eu vou deixar prontinho então eu já vou costurar a renda nesse de baixo aqui pra quando esse vier por cima a renda já vai estar aplicada tá tem renda de algodão lá no site tá se você quiser vai precisando tem lá no site eu vou colocar uma renda mais discretinha né menorzinha pra porque como eu quero colocar várias então se eu colocar uma renda muito larga vai ficar muito 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 é muita informação então eu vou colocar uma renda mais opa aumentar o ponto que da máquina eu tô usando só essas três cores mas se você tiver fazendo para aproveitar os retalhinhos se você tiver faixas de várias outras cores você pode fazer porque fica bem legal tá fazer bem colorido eu gosto bastante de coisas bem coloridas eu tô fazendo só com essas três que é a combinação do kit tá bom ó coloquei frente com frente de tecido aqui eu tive que prestar atenção porque o tecido ele tem sentido que 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 é o tecido que tem sentido ele tem é a parte tem desenhos que tem pé e tem cabeça entendeu no linguajar mais fácil pra gente entender é são por exemplo esse aqui no caso tem passarinho o passarinho tá de pezinho então não vou vou costurar o passarinho de ponta cabeça né então passarinho tem o a cabecinho a cabecinha dele eu tenho que prestar atenção no sentido do tecido para eu não fazer errado olha só aqui ó que eu tava falando tá vendo ó esse passarinho aqui ó ele tá né ele tá de pezinho né ele não tá voando assim não ele tá de pezinho então eu tenho que prestar atenção e colocar ele de pé né não vou colocar ele de ponta cabeça no no paninho no paninho de prato agora eu vou cortar mais uma rendinha e já vou cortar o outro tecido que é esse aqui que é um regadorzinho olha aí eu vou costurar a renda no regadorzinho aqui olha vou costurar essa renda aqui e vou pegar esse nesse tá do mesmo jeito que eu fiz o anterior tá e assim gente eu vou fazer até eu fazer eu tiver pelo menos de cinco a seis faixas a minha faixa tem quatro centímetros de largura você pode fazer com faixa de três só vai fazer com faixa de dois que eu acho que vai ficar muito estreito faixa de três de quatro de cinco eu fiz faixa de quatro então eu vou emendar o regador depois eu vou vir novamente com essa primeira aqui vou colocar aqui né é isso mesmo depois eu venho com a florzinha depois se eu quiser vou colocar essa daqui de cinco a seis faixas de quatro centímetros para poder dar um barrado num tamanho bonito que fique bonito tá bom então eu vou já pregar isso daqui que vai ser da mesma maneira que eu fiz anterior e eu trago já pra vocês já tudo todo costuradinho já com as rendinhas tá bom então olha aqui meninas eu fiz tá vendo ó eu fiz todas as emendas olha só o último que vocês viram que eu dei uma boa diminuída aqui porque não há necessidade aqui eu já tô chegando bem pertinho do bico não tem necessidade de eu fazer inteiro como eu fiz os outros anteriores tá aí o que que eu fiz coloquei uma rendinha como eu fiz na primeira fui colocando em todas olha todas tem a rendinha olha que belezinha vai ficar um pano de prato bem bem assim romântico que posso dizer sabe bem delicadinho eu gosto bastante aí o que que eu fiz aqui gente eu dobrei aqui tá pra poder eu achar o meio tá como a gente cortou mais ou menos as faixas do mesmo tamanho então eu achei o meio aqui pra eu poder conseguir colocar no pano de prato certinho de maneira inclinada bonitinha se você tem um pano de prato que é já tem a bainha já veio com a bainha pronta você desmancha ela passa o pano e refila pra ele ficar retinho se você comprou por metro assim como é o meu ele não vem com bainha então só você refilar ele deixar ele bem retinho pra poder ele ficar é pra poder fazer essa marcação aqui tá olha eu peguei dobrei assim olha deixei bem alinhada aqui as bordas e passei com o ferro aí eu fiz essa marcação ó inclinada ó deixa eu mostrar o pano assim ó tá vendo a marcação tá ali ó tá aqui do ladinho ó tá aí o que que eu faço eu ponho marcação de ferro do pano com a marcação do meu barrado inclinada aqui então deixa eu tirar essa base aqui que hoje eu nem não vou usar ela talvez eu use mas depois eu coloco que ela tá me atrapalhando aí ó vou colocar aqui bem certinho aqui na pontinha tá e aqui também tá vendo ó aqui com o restinho do tecido que eu achava que não dava pra fazer mais nada né porque tinha sobrado pouquíssimo de cada dá pra eu aproveitar bastante fazer algo bem bonito bem assim com bastante aparência né olha porque é um tecido bonito esse tecido é lindo gente ele é lindo de morrer é muito delicado aqui olha eu vou alfinetar bem o cantinho até aqui né ela tá até aqui na pontinha então vou alfinetar bem mesmo pra ficar bem bonitinho tá olha aí o que que eu vou fazer eu vou virar aqui olha agora pra vocês terem noção tá vendo ó o pano deixa eu virar assim que acho que aparece melhor olha tá vendo aí o que que eu faço vou passar uma costurinha na beiradinha pra eu poder tirar esse excesso só que eu já passo a costurinha tá já passo a costurinha aqui pra poder tirar o excesso quando vocês tiverem costurando se for esse pano de prato pé de galinha é bom vocês deixarem é o ponto da máquina um pouquinho maior porque se você deixar o ponto muito pequenininho vai começar a ondular o tecido então deixa o ponto um pouquinho maior não é pra fazer pra franzir não aquele pontão não é só o ponto de só um pouquinho maior só para poder não ondular o pano de prato então olha eu já fiz agora eu já posso tirar esses de baixo eu só não vou tirar os de cima ali que os de cima eu ainda vou costurar aqui né deixa eu tirar esse tem mais algum deixa eu puxar agora tá boa eu vou refilar agora eu posso tirar o excesso aí eu já pensei como sobrou é essa faixa né que o que eu tô fazendo aqui desses desse composê né desses quatro tecidos eu vou ver se eu faço que que eu posso fazer pra aproveitar ele quer ver eu vou mostrar pra vocês o que que sobrou ele pra vocês verem que muitas vezes com pouco tecido a gente consegue fazer coisa bonita olha sobrou só isso daqui olha esse esse as faixinhas vermelhas que eu já tinha falado olha esse que sobrou mais tá vendo ó sobrou esses pouquinhos aqui o que que eu faço gente aqui eu fiz esse pano de prato depois eu posso fazer o que eu posso fazer um descanso de panela tudo de tirinha e você faz o conjuntinho você pode fazer uma luva eu tenho um vídeo de uma luva e de tiras de retalho você faz igual faz o conjuntinho para colocar para vender o paninho de prato com a luva paninho de prato com dois descansos de panela tá fica bem legal é você aproveita bastante né um tecido tão pequeno que dá para render um dinheirinho aí ou então dá para enfeitar a sua casa né você que não faz para vender você que faz para enfeitar a casa dá para você enfeitar a sua casa com pouquíssimo tecido então aqui agora a gente eu vou rebater uma costura em cima e uma embaixo eu não vou colocar renda aqui em cima tá eu vou deixar só aqui embaixo mesmo nesse como se fosse um uns babadinhos aqui eu não vou colocar aqui em cima não só só nessas que eu já coloquei então eu vou fazer uma costurinha na parte de baixo aqui do do de brum é eu acho que eu não falei né que eu coloquei esse tecido vermelhinho eu cortei com quatro centímetros e dobrei a bordinha dele foi só isso que eu fiz que eu acho que eu não expliquei é mas é a mesma largura de tira tá quatro centímetros olha lá vendo costuradinho olha que bonitinho que tá ficando gente olha só que nós vamos fazer agora agora ao invés da gente fazer bainha dobrar aqui a bainha não nós vamos colocar viés a volta inteirinha desse pano eu cortei o meu viés assim um falso viés porque o tecido não tá cortado enviesado o tecido tá cortado no fio reto então eu cortei o meu com três centímetros eu estou na máquina industrial agora se você tiver costurando na máquina doméstica eu aconselho você cortar com quatro tá pra poder ficar mais bem acabadinho eu corto concreto que o pé da máquina industrial ele é menor ele é mais estreito que a máquina doméstica então eu cortei duas faixas de de três por um e meio tá tem que ser duas eu tô emendando aqui porque na verdade eu não tinha o comprimento inteiro mas você pode cortar duas faixas de um e meio que vai sobrar um pouquinho até tá aí se você não tem muita prática ainda do jeito que aplica viés você é falso viés no caso você vai lá no ferro e vai dobrar assim olha como se fosse um viés pronto sabe aquele jeitinho que o viés vem deixa eu colocar de frente assim ó assim você vai passar no ferro eu não vou fazer isso porque eu já tô bem acostumada em rebater aplicar né o de brum ou viés então eu vou fazer com ele aberto mesmo se você já tiver prática e agora como que faz o cantinho elaine o cantinho mitrado aqui nessa pontinha eu tenho um vídeo eu vou deixar o card agora para você eu ensinando como que eu faço para colocar o viés o cantinho do viés aliás eu explico isso em vários vídeos mas eu vou deixar no vídeo do do tapete do banheiro tá que eu acho que eu o vídeo que eu mais explico então vamos lá eu vou aplicar agora o meu falso viés aqui na volta inteirinha desse paninho vocês vão ver o resultado como vai ficar lindo então vamos lá e aí Se inscreva no canal. Vamos lá. Então, aqui, olha, terminei, né? Aí, fiz aquele acabamentinho, né? Que eu ensino no vídeo lá, pra poder ficar assim, olha. E agora, eu vou revirar, né? O viés, rebater, né? Vou colocar aqui, olha, vou arrumar bonitinho pro lado de trás. Olha só, gente. Belezinha, tá ficando. Então, nós vamos rebater agora esse viés. Lá no outro vídeo tem o passo a passo certinho, tá? Você não vai ficar perdida. É só voltar lá no vídeo que você vai conseguir fazer. Eu vou rebater aqui a volta inteirinha e trago pra vocês verem já, praticamente, no acabamento final. Que aqui a gente vai colocar uma aplicação ainda, pra poder ficar mais bonitinho ainda o pano. Então, eu já trago pra vocês já com o viés rebatido, só pra gente colocar a aplicação. Só um minuto. Olha lá. Passei o viés a volta inteira, olha. Olha, gente, que belezinha. Me apaixonei. Olha que fofura que fica. Imagina isso, enfeitando o seu fogão, enfeitando aí o fogão da sua cliente. Olha que lindo, gente. Fala a verdade. E pra fechar, né, a cereja do bolo agora, pra ficar bem, bem bonito. Minha câmera não tá... Deixa eu abaixar ela um pouquinho aqui. Aí, eu cortei esse coração aqui no termocolante, tá? Se você tem dúvida de como usar o termocolante, eu vou dar uma sugestão pra você. Corre lá no Instagram, curte a nossa página, começa a seguir, Panelinha Patchwork, lá no Instagram. Aí, vai lá nos videozinhos que tem. E eu tenho um vídeo lá, bem rapidinho, ensinando como eu uso o termocolante. Que é uma maneira bem simples, bem fácil de usar. Tá? Eu não posso ficar todos os vídeos colocando a mesma coisa como o termocolante, porque daí, senão, fica cansativo, né? Então, eu já deixei esse videozinho lá no Instagram. Tem no Facebook também. Bem, é que no Instagram é muito fácil de achar os vídeos, né? No Facebook também tem esse vídeo, tá? Eu ensinando como que eu uso o termocolante. Então, você pode correr lá e você vai aprender certinho como eu uso. O termocolante, na verdade, ele é um papel, tá? Que você cola no avesso do tecido com a temperatura do ferro. Ele cola. Aí, você corta a figura no formato que você quer e ela vira uma figurinha. Entendeu? Virou uma figurinha. Aqui, ó, até tirei já, amassei já, mas eu vou voltar aqui só pra eu poder explicar. Olha só. Tava aqui atrás, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, eu tiro esse papel, ó. E ele vira uma figurinha e fica... Daí, o que que eu faço? Eu coloco aonde eu vou aplicar, né? Aí, eu vou aplicar aqui e venho com o ferro e passo de novo e ele cola. O ferro quente faz colar novamente essa figurinha, né? Olha só. Então, eu vou lá no ferro, eu vou colar, tá? Esse aqui, esse termocolante que eu tô usando é o termocolante da Lanmax. Ele é um termocolante importado, definitivo, tá? É muito bom esse termocolante e o preço dele é bem acessível. É... Eu vou colar ele, trago pra vocês verem coladinho já, tá bom? Então, gente, olha só. Olha. Terminei, colei o coração, tá vendo? No meu barradinho. E eu decidi voltar aqui com a minha máquina. Essa máquina aqui é a minha, meu chuchuzinho aqui, doméstica. A minha Janome. Eu gosto de usar bastante ela pra fazer os pontos decorativos, fazer caseado. Então, as costuras mais pesadas, eu acabo usando a máquina industrial, que eu gosto muito. Mas, eu tenho essa minha Janome, que eu também sou apaixonada. Eu amo demais essa máquina. Ela é muito boa. E aí, os caseados, né? Pontinhos decorativos, tudo. Eu ligo essa minha máquina pra eu poder fazer. Se você tiver interesse em adquirir uma máquina, gente, doméstica, você pode dar uma olhadinha. Eu vou deixar na descrição aqui o contato do Ronaldo, que ele é parceiro, tá? Meu parceiro já há bastante tempo, desde que eu comecei a dar aula, né? Com as alunas presenciais. Ele é meu parceiro. E ele vende as máquinas multimarcas, né? Janome, Brother, várias marcas, tá? O que eu aconselho? Muita gente me pergunta. Ah, Elayne, eu tô começando agora. Eu compro uma industrial? Vou direto na industrial? Ou compro uma doméstica? Qual que é a melhor? Gente, é legal você começar assim, dos primeiros passos. Eu acho que quem tá começando, comprar uma máquina industrial, talvez se perca um pouco. Vai ficar um pouco atrapalhado. E por quê? Porque a máquina industrial, ela requer um pouco mais de habilidade. Uma máquina doméstica, ela acaba te acompanhando. Por quê? Porque você tá começando. A máquina doméstica, ela é mais fácil de você dominar, tá? Ela é um pouco mais... Não é tão forte, entendeu? Assim, eu digo bruta. Não é que a máquina industrial, ela é bruta. Ela não dá pra costurar. Não é isso. No sentido bom da palavra, tá? Ela é mais forte, ela é mais robusta. Ah, achei a palavra. Robusta. Então, eu quando comecei, eu comecei com uma doméstica. Eu fiquei muito tempo com uma máquina doméstica. Aliás, primeiramente era uma Singer. Logo em seguida, assim, um ano, um ano e pouquinho, eu troquei pra uma Janome eletrônica. E era, assim, a minha paixão. Eu fiz muita coisa nela. Eu fiz muitas bolsas. Eu fiz muitas coisas, eu fiz na minha Janome. E depois que eu fui adquirir uma máquina industrial. Então, se você tá começando, o legal é você começar de uma máquina doméstica. E depois você vai galgando, assim, até você chegar na máquina industrial. Agora, a Elayna, eu já tenho a máquina doméstica. Eu tô sentindo que eu estou forçando muito a minha máquina. Porque eu costuro bastante, eu costuro todos os dias. Eu faço bolsas, muitas camadas. Eu tô sentindo, realmente. Quando você começa a costurar muito, muito, muito mesmo. Muitas camadas, bolsa, alça de bolsa, numa máquina doméstica. A máquina doméstica, ela não é, assim, feita pra isso, né? Então, ela começa mesmo, realmente, dar sinais de que ela tá sendo forçada. Os pontos começam a ficar desregulados, né? Ah, numa coisinha ou outra, a costurinha não tá tão bonita. Dificilmente quebra. Eu sou bem sincera. É muito difícil uma máquina eletrônica quebrar. Eu digo já nome brother, tá? Que é as marcas que eu acho que são as melhores do mercado. Mas, ela não quebra, mas o ponto começa a ficar desregulado, sabe? Você percebe que o caseado não tá tão mais bonito. Algumas coisinhas que é legal você preservar a sua máquina. Então, se você usa ela com um certo mais cuidado, você vai ter máquina por muito mais tempo. Que é o que eu optei por fazer. Eu não consigo ficar só com a industrial. Eu tenho que ter uma doméstica, porque a doméstica tem os pontos que eu gosto, né? Os pontinhos bonitinhos, o caseado, o decorativo. Então, eu sempre falo. Depois que você comprou a industrial, não desfaça da sua doméstica. Você tem que ter as duas, tá? Ah, mas eu não tenho espaço, meu lugar é pequeno. Eu também, no momento aqui, com as minhas mudanças, eu tô sem espaço pra minha máquina doméstica também. Mas, eu vou ajeitar um lugar pra ela ficar ali. Mas, se você não tiver o lugar, a hora que você for usar, você monta ela. Porque é muito simples de montar, né, gente? Não é nada do outro mundo um quebra-cabeça. Não é só ligar o fio, pronto, você tá costurando. Então, eu acho assim, que... Sempre é um bom investimento, né? E você tem que sempre comprar algo que vá te suprir na sua necessidade. Não adianta você comprar uma coisa que todo mundo tá falando. Ai, todo mundo tá falando da máquina industrial, precisa... Não, se você não tem nem a doméstica ainda, não, começa do primeiro degrau, tá bom? Então, esse aí é o meu conselho. É o que eu sempre falo pras alunas quando começam a fazer aula lá, né? No ateliê, quando começava lá, eu sempre falava isso. A doméstica, a industrial, é sim. É muito legal, é muito bacana. Eu gosto muito da minha industrial. Mas, o legal é você ter a doméstica pra poder fazer os seus trabalhos mais leves, os seus pontinhos bonitinhos, tá? E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer o caseado, tá? Essa máquina que eu tô usando é a Janome 1050DC. Eu vou usar o caseado dela pra eu poder fazer. Ela tem vários pontos, assim, que daria pra eu usar. Ai, não sei se eu vou fazer o caseado, não. É que a gente fica olhando e a gente quer fazer todos, né? Eu acho que eu vou fazer o número 25 aqui dela, que é bem bonitinho. Ele, vocês vão ver. Eu vou fazer o 25. E vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Mas, dá pra fazer o caseado, tá? E se você não tem uma máquina que tem pontinhos decorativos, que não tem o caseado, você pode fazer a costurinha reta, como eu faço em algumas aplicações. Você pode fazer um zigue-zague, também fica bonitinho, tá? Não vai desanimar, porque você não tem, não. Porque isso aí é o de menos, tá? Eu tô dando a dica pra quem tem. E se puder agregar no trabalho, claro que fica... é bonitinho. Mas, se você não tem, a gente sempre tem uma opção que vai deixar bonitinho, tá? Eu vou até costurar sem o pedal. Eu tirei o pedal dela, tá guardado. Ela costura sem o pedal. Eu aperto o botãozinho, ela costura e eu aperto de novo, ela para. É bem legalzinho. Então, eu vou costurar sem o pedal. Tá vendo, ó? Diminuí a velocidade dela, pra eu conseguir fazer a curva do coração. Sem errar. Então, eu diminuí a velocidade. Agora, eu vou parar aqui, olha. Vou parar pra eu poder virar aqui e continuar. Então, eu vou parar aqui. Aqui, eu já posso aumentar a velocidade, porque é uma reta. Olha lá. Viu? Ela já fez o arremate pra mim. Tá vendo que a agulha desceu várias vezes no mesmo lugar, pra poder fazer o arremate. Olha só, gente, que bonitinho. Agora, deixa eu tirar ela daqui. Vou desligar. Deixa eu tirar ela daqui, pra eu poder encerrar aqui com vocês, pra eu mostrar como que ficou. É uma máquina tão levinha aqui, não preciso ter. Olha só, gente. Olha que belezinha. Deixa eu voltar aqui, baixar aqui mais. Olha o pontinho que eu fiz na máquina. Olha que belezinha. Tá vendo? Olha que chuchu de paninho. Olha só. Tá vendo? Pouquinho tecido. Eu coloquei um coração, mas você pode usar, colocar o tema que você, né, que tiver mais no seu tecido, né? Pode ser, aqui eu poderia colocar um passarinho, poderia colocar um regador, né, que é os desenhos que tem. Uma flor, né, uma flor bem bonita, com uma folha, assim. Poderia colocar, também ficaria bem bonito. Eu escolhi o coração, que também tem nos desenhos, no desenho, tá? Eu decidi escolher o coração, que eu acho que ficou bem legalzinho. Tá vendo, gente? Com pouco tecido. Agora, aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma, como eu falei pra você, usar o restinho do tecidinho pra fazer um descanso de panela, pra fazer uma luva, pra fazer um conjuntinho e, com isso, agregar valor ao meu trabalho, tá? Gente, muita gente me pergunta em relação a preço. Elane, por quanto você vende? É bem complicado eu falar isso no vídeo. Eu sempre explico isso. Por quê? A região que eu moro é bem diferente. Deixa eu levantar aqui pra eu falar com vocês. A região que eu moro é bem diferente da região que você mora, com certeza, né? A não ser as que estão bem pertinho aqui de mim. Então, muitas vezes, o valor não vai ser o mesmo, né? Do material, quanto você pagou e quanto eu pago. Então, é meio complicado eu falar quanto, por quanto você venderia ou não. Eu vendo esse pano de prato, você pode vender de R$29,00 a R$32,00, R$33,00, você vende um pano de prato assim. E por que também é complicado falar isso no vídeo? Porque esse vídeo vai ficar bastante tempo no YouTube. Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão ver esse vídeo e vai ver eu falando esse valor. Já, com certeza, vai estar ultrapassado. Então, o legal é você colocar na ponta do lápis aí quanto você gastou. Não precisa colocar preço de linha. Essas coisas pequenas, não. Coloca o tecido. Coloca o valor do pano de prato, tá? E você, eu costumo fazer vezes três. E eu acho que é um valor que dá pra você ganhar. Supera o valor da linha, da energia que você gasta, tá? Então, se for um trabalho que não tenha muito, não tem bloco, né? Não demandou, assim, muito tempo. Porque tem trabalho que a gente, às vezes, fica dias naquilo lá, né? Então, esse aqui, no caso, não. É um trabalho rápido. Então, talvez, se você fizer vezes três, dá pra você ganhar bem já. Sobre o material que você... Vezes três, sobre o valor total do material que você gastou. Eu vendo mais ou menos em torno de... Dependendo de pano de prato for mais simples, de R$29,00 até R$33,00, tá? Os meus panos custam porque é o que eu acho justo e dá pra eu ganhar um dinheirinho, assim, vendendo nesse valor. Tá bom? Eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Se você não se inscreveu, como eu pedi no começo do vídeo, por favor, se inscreva agora. Compartilhe o vídeo aí com as suas amigas. E façam esse paninho, porque vocês vão amar. Gente, se quiser que eu veja o trabalhinho de vocês, me marca no Instagram e no Facebook. Põe lá panelinha, patchwork, tá? Que eu vou... Vai aparecer pra mim e eu consigo ver e responder pra você mais rápido do que no WhatsApp. No WhatsApp, eu recebo muita mensagem. Então, muitas vezes, vocês mandam mensagem pra mim e a mensagem vai... Sabe quando começa a chegar, chega mais, aí vai indo lá pra baixo? Então, eu muitas vezes me perco, acabo não respondendo. Então, se você quer que eu veja o seu trabalho, me marca nas redes sociais, que eu vou ter muito gosto de ver e comentar aí o seu trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia. Resto de dia, de noite, não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, né? Deus abençoe. Faça paninhos aí. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!